Rapaz, nesse vídeo eu vou jogar as piores cópias do Dors. Cara, você está vendo aqui atrás? Não, não é essa foto não. Nem essa. Essa aqui. Essa aí é uma cópia do Dors que eu vou jogar hoje. E cara, tira isso aí King, que isso? Mas hoje eu vou jogar várias cópias do Dors e vamos ver qual que é a pior. Essa aqui é a primeira cópia. Oh, eu tenho um administrador, que isso? Olha só a mensagem lá no canto. Oh cara, vem aqui. Ele está dormindo. Véi, vem aqui doido. Cara, esse Dors aqui é o Dors, só que pior. Sim, esse aí é literalmente o nome dele. Dors, só que pior. E véi, tá, tem que achar aqui a chave, beleza. E véi, esse Dors aqui, ele está pior que o Dors, só que ruim. Aquele Dors lá, Dors, só que ruim. Ele é muito bom, pelo incrível que pareça. Mas cara, esse aqui, ele está muito ruim. Véi, olha isso aqui, cara. Meu Deus. Use os buracos na parede para escapar do Sik. O que? O Sik está aqui. É o quê? Ué, véi. Ele voltou. E cara, tem uma chave aqui, beleza. Cara, eu tenho certeza que não vai ter entidades que nem o Rush ou o Ambush. Oh cara, me espera. É isso aí, acha a chave. Cara, eu estou vendo a chave daqui. Ué, eu não estou. Oxi, cadê a chave? Ué, cara, sumiu. Aqui, ó, achei. Boa. Mas cara, esse Dors, ele está muito zoado. Então, há chances disso aqui ter entidade. Oh, não é que tem mesmo? Mentira. Ah, véi, ele perdeu. Não, eu não estou acreditando que ele conseguiu perder. Ih, doido, entidade. Oh, passou. Ué, vai passar ou não vai? Deixa eu aumentar aqui o volume. É, não veio nada. Cara, ah, véi. Se eu sair daqui e vier a entidade... Nossa, doido, vou ficar bravo. Não, pera. Se bem que esse jogo, mesmo ele sendo horrível, ele ainda dá para entender, sabe? E cara, a entidade só vai aparecer se piscar as luzes. Isso aí, eu tenho certeza. Eu acho. Véi, está fazendo um som muito alto quando eu ando. Que até eu que estou sem fone, eu estou ouvindo, sabe? E véi, o que é isso aqui, doido? Cara, o dente dele está vermelho. Tá, passou, né? Acho que sim. Eu espero que sim. Não, eu queria saber. Entidade. Ah, não, é meus passos. Cara, oxe, o Luffy. Do nada, o Luffy do chapéu de palha. Literalmente, do nada. Tá, eu estou aqui no armário. Tá, eu vou usar aqui a chave. Quê? Uma Bugatti. Ué, véi. Que aleatório, cara. Pera, piscou. Eu vi um barulho e o barulho disse para mim, respire. Respirei. É, eu fiz o que ele pediu, né, cara? Ué, ele disse ali que cor que é sua Bugatti. Ué. É, tá bom, né, cara? Galera, eu estou vendo aqui. Nossa, olha o jeito que é feito a cama. Não, isso aí está muito duvidoso. Tipo, muito mesmo, cara. Tem uma luz verde. Cara, será que é o Ambush? Eu estou achando que é, sabe? Galera, Ambush. Ué, não veio? Cara, eu estou achando estranho que não veio ainda o Psyu, né, cara? Ó. Ah, do nada, Breaking Bad. Beleza. A parte do Figuri. O que é isso? Quê? É o quê? Tá, eu estou na parte 2 aqui do jogo. Caraca. Ó, até que esse dorso não é tão ruim, sabe? Ele é péssimo. Ó, e novamente eu tenho o Administrador. É interessante, né? Essa aqui é a continuação. É como se fosse o Floor 2. Ó, e cara, só lembrando que essa aqui é a continuação do Doors. Então tem muitas chances que isso aqui vai ter novas entidades, cara. Talvez o... Tá, eu não sei nem o nome das entidades do Floor 2. Mas, cara... Ai! Provavelmente vai ter aquela entidade azul, o branco e também muito mais. Ih, doido, piscou! Tá, agora é hora da verdade! Ah, nossa! Só isso? Ô, cara! Quê? Cara, o carpete, ele passou aqui. Isso aqui é carpete, tá? Daí ele vem aqui e aqui não tem nada. Realmente não tem. Que estranho, né, cara? Que estranho. Bem sus! Tá, eu estou vendo aqui. Eu tenho que descobrir aonde que está a chave. E, cara, esse Doors, ele tá tão interessante que já era pra eu ter jogado as outras cópias. E eu ainda não fui de tão interessante que tá esse Doors. Tipo, ele tá ruim. Mas, ele tá ruim no bom sentido. Tá muito da hora, sabe? Tá, vem, tô vindo aqui. Passou! Voltou! É, agora eles consertaram, né? Vê, essa parte aqui é nova. Tá, não sei. Ó os olhos. Que isso? Ué? Ah, tá. É disso aqui. O jogo tá começando aí a me trollar, sabe? E, cara, assim que eu passar duas portas, eu vou mudar de jogo, sabe? Tá, passei duas. E, cara, eu tô aqui nesse outro Doors. Nossa, deu uma tremida aqui na tela. Eu já pensei que... Sei lá, véi. Veio aí a entidade, não sei. E, cara... Tá, esse jogo aqui tem uma lanterna. E o jogo, ele é chamado Cavernas. E, cara, o jogo, ele literalmente não tem luz. Eu tive que usar aqui o modo secreto do Doors, que deixa o jogo mais iluminoso. Mas, cara, vocês estão vendo aqui o jogo inteiro, mas o jogo em si, ele é 1% disso. É, literalmente. E aonde que eu me escondo? Não tem pra onde eu me esconder. Ah, tem sim. É, literalmente, um armário. Ah, que top, né? Véi, é engraçado isso aqui fechando. Eu abri e fechou. Ué? Cara, eu não sei. Entidade! Ué, passou? Cara, eu não tô entendendo. Esse jogo não explica. Ué? Eu não tô entendendo. Eu tô falando sério. Eu realmente não tô. Ó. Ah! Passou! Vai vir a entidade, quer ver? Nossa, o que o jogo não entregou até agora, ele acabou de entregar. Véi? É uma entidade. Que dá medo, tá? Não falar pra vocês. Caraca! Ué. Véi, ele fez um som muito sus. Então, eu tô aqui no armário, novamente. Porque eu não sou bobo, sabe? Ué? Eu tô doido. Tá, tá. Eu tô aqui com o fone. Pra eu entender melhor o que tá acontecendo, sabe? Tá? Abre a porta. Hum. Não fez nenhum som. Ok. Eu espero que não tenha psiu. Ok. Cara, eu tô mais quieto que o normal. Porque, galera, eu tenho que prestar atenção aqui no som. Que tá muito alto. Não tem como eu falar e ouvir ao mesmo tempo. Ui! Véi, eu recebi o emblema. Não fez nenhum som. Mas, cara, só por causa do emblema, eu já tô aqui, sabe? Eu não sou bobo. Tá, tá, tá. Nenhum som. Ok. Ok. Ó o jeito que tá o fone. Ué, ali tá azul. É o quê? Ah, tá. Tem que usar o túnel. Ué, que túnel? Quê? É o quê? Tomara que não venha entidade, sabe? Por favor, cara. Mas, cara, esse jogo aqui chamado Cavernas, ele é que nem o Floor 2. Corre! Que isso? Tá vindo entidade. Nossa! Véi, tá difícil. Tá vindo. Tá vindo entidade. Cara, eu tenho certeza que tá. E passou. Ué, não vai passar, não? Tá bom? Tá bom. Tchau.